A CIDADE NO BRASIL 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 É, meu avião também vai partir Minhas malas Eu cuidei disso Roupas estilosas e práticas Pra qualquer ocasião Pelo menos vocês duas Tenham de exibir seus visuais de férias Eu vou ficar presa em casa Se acham que Lirotão é um tédio Durante o ano escolar Nem imaginam como é Quando todo mundo sai de férias Considere-se sortuda, Lila Esse tempo em casa serve pra colocar séries, filmes e livros em dia E terminar aquela fanfic que nunca sai Eu vou é contar os minutos até vocês voltarem Relaxa, vamos conversar sempre Preciso das minhas treinadoras de moda e esportiva Pra sobreviver ao festival de ouro na neve Traremos presentinhos bem legais É uma promessa Não esqueçam, pedras preciosas são mais bonitas Valeu! Ah, é! Espero que a Rocky Talk esteja pronta Pra sua dose anual de Pierce Pocket É, acho que ninguém consegue se preparar pra isso Adoro como esse lugar nunca muda Concordo 100% Cuidado! Vão queimar seus traseiros Vovó, você veio! Eu prometi que não perderia outra viagem a Rocky Talk Não temos tempo a perder Quero hidromassagem, pista de patinação Depois hidromassagem, depois escultura de gelo Tudo antes de relaxar vendo o pôr do sol na hidromassagem Adorei a sua ideia, Pierce Ai, que fofura! Qual é o nome dele? Ah, Paxton Meu irmão mais novo Ei, vem aqui comigo Aí! Somos praticamente a mesma pessoa Genética! Tenho que treinar pro Festival do Ouro na Neve Preciso praticar uns movimentos Eu vou com você, Polly Vamos colocar o equipamento e cair na neve Beleza! Só um aviso Eu vi competidores de peso por aqui É por isso que eu tenho treinado em tamanho de bolso Todo ano eu venho aqui assistir o Festival Ouro na Neve E eu sempre sonhei em ganhar o ouro Agora que eu sou velho bastante pra competir Eu vou com tudo Jani, se divertindo no sol? Sim! Eu acabei de ver dois golfinhos pularem por cima de uma canoa com um arco-íris no fundo Eu também tô me divertindo muito no meu sofá Assistindo filmes com a bonita Acabamos de ver com a apnofobia A terrível história de um garoto e seu medo de patos Uh, esse tá na minha lista E aí, a equipe de treinador está pronta pro nosso primeiro teste? Com certeza! Peraí! Me mostra o look Ai, a roupa tá tão linda que até a neve vai derreter Valeu, Lila! Torçam por mim! Câmera ativada, microfone ligado Tudo certo! Vamos nessa! Ah, vovó? Tá tudo bem? Vovó? Eu... Lila, Jani, eu ligo depois Vovó? Aham Você não prefere tomar um chocolate quente, querida? Claro, vovó Vamos aquecer um pouco O troféu do Festival Ouro na Neve! Que demais! Espera Essa é você? Sou eu mesma Fui bicampeã Mas isso foi há muito tempo Não acredito que nunca me disse Bom, digamos que minha última competição não foi das melhores Na primeira prova Eu estava voando sobre os meus patins Lá vi como uma pluma A prova do tobogã estava bem difícil Mas eu dei tudo de mim Veio a prova final A corrida estava acirrada Eu e a Grisely estávamos ombro a ombro, o percurso inteiro Aí aconteceu Não sei como, mas meu esqui ficou preso E eu saí voando Foi um tombo e tanto Perdi meu equipamento e a competição Agora Todas as vezes que coloco os skis Eu... Vovó Eu não fazia ideia Desculpe, querida Achei que conseguiria superar Mas estar no topo da montanha com você fez tudo vir à tona Tenho tentado esquecer aquele tombo há mais de 50 anos E ainda assim Tem horas que só penso nele O que deu errado? Relaxa A gente te coloca em forma a não piscar de olhos Mas antes, chocolate Todo mundo sabe que chocolate resolve qualquer problema Viu só aquele tombo? Meu equipamento voa pra todo lado É claro que eu vi Seu bastão de ski quase me acertou Mas me deu uma boa ideia de como finalmente conseguir aquele medalhão Quando o equipamento da Poli estiver espalhado por toda a montanha Vamos correndo até ela e roubamos o medalhão Ai, Gigi, você é demais Sem nomes Sou a treinadora Drizelle e você é Gwendover Fia Somos de outro país Agora é hora de ver a queda da garota Poker Ela nunca mais se esquecerá deste dia Mais Gwyn, mais Vem busca! Desculpa por hoje cedo Tava conversando com a minha avó sobre umas coisas Beleza, tá tudo bem? Acho que sim, mas é uma longa história Faça o que quiser, mas não me diga que tá fazendo trilha nos vulcões de um dos lugares mais magníficos da Terra Tá bom, eu não digo Mas você tá, né? Ah... sim E aí, Poli tá pronta? Eu acho que sim, mas eu ainda não consegui treinar na montanha A vovó congelou de medo Descobri que ela também já competiu no Festival Ouro na Neve Uau! Legal! Não a parte do medo, a parte do Festival de Ouro na Neve Continua! Mas ela acabou caindo E agora eu vou fazer tudo o que estiver no meu poder pra vencer esse ano e restaurar a glória do nome da família Pocket Bom, dourado é minha cor favorita Se você quer vencer, temos que começar o trabalho É isso aí Ah! Mãe! Cuidado! Os seus pés! Desculpa, eu ligo depois O Festival Anual de Férias Ouro na Neve está prestes a começar Competidores, dirijam-se ao local da primeira prova Patinação no gelo! Tudo pronto, Poli? Sim, tô prontíssima Peraí, o mais importante, chequem o visual Tá perfeito Não esquece, a parte final da sua apresentação é o mais difícil Então se hidrate e se alongue Sim, treinadora Jenny, por que você tá gritando? E que barulho é esse? Você tá num helicóptero, não tá? Próxima competidora Poli Pocket Dois pés P ao quadrado Isso é chamado de alteração, Jack Sou eu Tenho que ir Você consegue! É, boa noite, boa noite! É difícil saber como tá indo Mas pelo som dos aplausos, tá arrasando Até agora, tudo ótimo O mais importante Quantos juízes amaram o seu visual? Ah, não! Vem tá recuperar o equilíbrio Abra os braços e não tire os braços do chão Você está bem? Sim Desculpe, vovó Não se preocupe, querida Você vai vencer a próxima Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei mesmo Tome cuidado, Poli É, isso mesmo Segurança primeiro Jani, tá aí? Teste de câmera Oi, tudo certo Como você tá? Tô bem Tomei um ótimo café da manhã E antes que pergunte Sim, eu tomei uma das suas vitaminas de banana E as barras de proteína pra dar energia extra? Também Como estão as condições? Eu desenvolvi uma complexa matriz Pra analisar qualquer variável e possível resultado da sua apresentação De acordo com as estatísticas, os competidores têm mais problemas em duas curvas complicadas Se você manter o foco, tomar cuidado com a velocidade e virar com força nas curvas Deve evitar um tombo e vencer a prova Valeu, treinadora A primeira curva tá chegando Não esquece de virar Ai, gente, que tédio Já pintei minha unha umas 400 vezes Lila A Poli tá no meio da prova Ops Vai, Poli Oi, Lila Uou, a segunda curva tá chegando Desacelera Tá rápida demais Não consigo controlar Poli, cuidado Vai, Pocket Vai, Super Você viu aquilo, Shani? Colocaram armadilhas no percurso Isso é muito injusto Oh, oh, eu tô vendo a previsão do tempo em Rocky Weather Tem uma tempestade chegando Ah, até o clima tá contra mim É estranho que mesmo podendo estar soltando de paraquedas pra ver o pôr do sol Eu esteja me divertindo mais com vocês? Ah, que coisa fofa Ah, Shani Ah, Shani Mas, sendo sincera Eu não tô com um bom pressentimento Poli Pocket Eu vi filmagens de todos os competidores aí E você é a melhor Se anima É isso aí, mana Conhecemos o percurso de trás pra frente Cada curva perigosa Cada rocha ser evitada Combinando as suas habilidades com as minhas instruções E com o meu estilo Nada pode nos parar Estaremos aqui o tempo todo pra guiar você Agora vai até lá e arrasa Vamos nessa! Eu tô bem! Valeu, Shani Ah, eu me sinto melhor Um pouquinho A tempestade tá chegando Pode me atualizar, treinadora Treinadora? Preciso de informações Shani? Você tá aí? Lila? Alguém? Bem-vindos ao Festival de Ouro na Neve Após as duas primeiras provas Wendell Ferfia está na liderança Mas todos ainda têm chance Todos Exceto o Poli Pocket Que pode até ter um nome legal Mas está em último lugar no festival Que importa mais que o nome Competidores Vão até a linha de partida Finalmente é o grande evento O creme de la creme O grande desafio Preciso de férias Oh, você não teve muita sorte, querida Mas não se preocupe Vencendo a prova final Ainda tem chances de conseguir a medalha Não a de ouro, mas... Talvez uma das outras Eu tô em último Tem uma tempestade E eu perdi minha treinadora Ai, de que adianta Desculpa, vovó Mas... Eu desisto Polly, vamos Você não pode desistir Você desistiu Talvez essa montanha Não tenha sido feita Pra família Pocket Eu não quero Que você vá pelo mesmo caminho Ou nesse caso Mesma colina que eu fui Por favor, não desista Você pode se arrepender Pelo resto da vida Medo não é a resposta Eu não tô com medo Só tô... Ai... Um pouquinho assustada Com a humilhação total e completa Que me aguarda Todos temos que enfrentar Nossos medos em algum momento E dar o nosso melhor Já é ter sucesso Certo Eu vou Mas só com uma condição Competidores em suas posições Preparem-se Isso, isso é demais Eu adorei Agora vire com força Naquela curva Valeu, treinadora vovó Se segura Uhul Bom trabalho Os Pockets estão de volta ativa E agora? Depois dessa reta Vire à direita com força Você consegue Ouça bem, Gwen É importante Deixa a Polly ficar em primeiro Na metade do percurso Digamos que ela nem vai ver O que a atingiu Entendeu? Entendi o que? Vou tomar isso como um sim Sai da cola, competidor Não preste atenção nela Essa corrida é sua, Polly Estamos chegando perto Não, 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 não Não é isso que eu quero Vovó, segura firme Sai da frente Você vai ser atingida Use o medalhão, Polly É isso Vai, Pockets Vai, Super Bela corrida, querida Você deu o seu melhor Não acredito que eu perdi Eu acredito O Packs também Ei, barou, Pierce Não é hora pra isso Estou orgulhosa de você, Polly Mesmo que não tenha vencido Você fez a coisa certa Salvando aquela garota Obrigada, vovó Você foi uma ótima companhia Na próxima a gente ganha Mas qual foi daquela bola de neve? É, não foi uma bola de neve que surgiu aleatoriamente Tem alguma coisa errada Só não consigo entender o quê Mas o que é? Eu ganhei, Gigi Eu ganhei de verdade Sem nomes, Gwen Eu disse sem nomes Gwen? Griselle Grande? Eu sabia que tinha algo que não cheirava bem Como ousa sabotar a competição? Espera Você diz sabotar a competição de hoje Ou é de quando vocês eram jovens? Como é, jovenzinha? É, você sabe Quando eram jovens Ela sabotou sua corrida E hoje Nós sabotamos a da Polly juntas Tradição de família Ah, era segredo, né? Como você consegue dormir à noite? Muito bem Eu tenho um ótimo travesseiro Você trapaceou? Sim, trapacei Mas você não pode provar nada Eu venci e a Gwen venceu O troféu do Festival Ouro na Neve vai pra casa com a gente Eu acho que não, Griselle Espera Você está filmando isso? Cada segundinho, incriminador Sua carreira de esquiadora está oficialmente acabada Mas você não pode provar nada Eu venci Você não pode provar nada Trapassa? Nos esportes? Bom, isso nunca será tolerado Tirem as mãos de mim Isso não é forma de tratar uma antiga campeã do Festival Ouro na Neve É, mas não será mais Retiraremos o título de você Oito, nove, dez Ah, mesma quantidade de dedos da mão Lila, e aí? Ainda está curtindo cada segundo das suas férias em casa? Tão tédio, horrível O que está fazendo? Parece que está se divertindo Ah, nada Só um piqueniquezinho gourmet perto de uma cachoeira espetacular Não vai me trazer uma dessas camisetas havaianas? É claro que não É claro que não Mas você usa a M, né? Ah, e a boa ali Eu vou colocá-la aqui Oi É minha última descida do dia E eu só queria ligar pra dizer que essa viagem tem sido ótima Mas... Sinto falta das minhas meninas Tô com saudade também Ah, sério Eu também Vocês não vão acreditar no que aconteceu Eu fiz a vovó voltar a esquiar A competição não deu muito certo Mas eu fui muito bem na última prova Se tem uma coisa que eu aprendi em Quaqunofobia 2 O retorno do Quaqu é que vencer não é tudo E que patos amam pepino Enfim Quero saber todos os detalhes quando a gente se encontrar Volta logo, por favor Tchau Polly, espera Que tamanha você... Elas vão amar Pronta, Polly Nós vamos descer a montanha mais uma vez Só pela diversão Parece que a vovó tá de volta Ei, espera aí Eu já tô indo Isso sim foi uma queda e tanto O gene esportivo dos Pockets Obviamente pulou uma geração Eu também Ei! 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 Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri